Sabe aquele joguinho de vestir boneca que a sua irmã costumava jogar no miniclip nos anos 2000? Mac Builder é a versão desse jogo para homens de meia idade. Brigadeiras à parte, montar gampla e outros kits de modernismo é um hobby meu. E apesar de eu já ter testado um ou outro jogo que tenta emular esse hobby, essa é a primeira vez que percebo o mesmo sentimento sendo capturado. E tudo começa pelo som. A partir do primeiro corte, quando eu ouvi o som do alicate liberando as peças, eu já pude perceber que o desenvolvedor sabia muito bem o que ele queria fazer aqui. O modelismo é um hobby tátil, quem gosta de montar esses kits não gosta só de montar. Existe um grande prazer em se planejar, em escolher o modelo certo, separar as grades, preparar as ferramentas, folhear o manual e apesar do jogo ainda não atender todos esses requisitos, é possível perceber que é só uma questão de tempo. A demo disponível no Steam conta com 6 modelos, indo do extremamente simples até um levemente complexo. Os modelos mais difíceis possuem um pequeno manualzinho em que é possível encontrar algumas instruções para a montagem, mas no geral o jogo te deixa livre para que você monte tudo como quiser. É possível ainda pintar as peças e colar adesivos como preferir, mas no geral, para avançar para o próximo modelo é necessário terminar o anterior, até porque essa demo se comporta como um grande tutorial de cerca de uma hora. A versão final do jogo promete ainda vir com mais de 50 modelos para montar, 4 níveis de dificuldade e até mesmo um speed mode, quando será possível se desafiar contra o relógio. A demo você encontra disponível na Steam e eu definitivamente recomendo. É o tipo de jogo relaxante, daqueles que você liga um podcast ou a sua playlist de músicas favoritas e pode simplesmente se perder por algumas horas depois de um longo dia de trabalho. Recentemente, a Ubisoft revelou que a franquia Watch Dogs está morta. Para surpresas de absolutamente ninguém, Legion, no último jogo da franquia, decepcionou tanto a crítica quanto o grande público, e por conta disso não devemos ver uma nova entrada nessa franquia, pelo menos não por alguns bons anos. Mas apesar de fazer parte de uma minoria, eu gosto bastante de Watch Dogs, principalmente no primeiro jogo, apesar de reconhecer as suas falhas e muito disso se deve a algo que eu não sei como deveria chamar, e para efeitos práticos eu chamarei de Vibe. Mas eu não vou falar de Watch Dogs, pelo menos não muito. A questão é que enquanto eu jogava Cyberman Hunt 2 New World, eu pensei muito a respeito de Watch Dogs e seu potencial desperdiçado. Cyberman Hunt 2 é obviamente uma continuação do seu antecessor, Cyberman Hunt. E por mais estúpida que essa frase possa soar, o que eu quero dizer é que Man Hunt 2 se passa em um mundo repleto de ecos do seu antecessor. Esse novo mundo do título é consequência direta dos acontecimentos do jogo lançado em 2020, e se apoia em um universo muito bem pensado, construído e refinado. No 2022, o caos que assolou o mundo online de Alivia foi finalmente apaziguado. Van, o líder do Immortal Code, desapareceu, e com o passar do tempo, regulamentações rigorosas foram implementadas no ambiente virtual. A companhia Titan, na vanguarda da tecnologia de Big Data, desperta o interesse do público com seu mais novo projeto de inteligência artificial, e tudo parece caminhar para um futuro promissor. Na medida que a tecnologia se infiltra em todos os aspectos da sociedade, ela vai se tornando cada vez mais necessária, porém, junto com essa conveniência, caminham as suas consequências. O uso de ar, a disseminação de boatos, fraudes e ataques maliciosos tornam-se cada vez mais frequentes e imperceptíveis. No papel de uma inteligência artificial alocada como assistente pessoal na Titan, o jogador distribui em primeira mão tudo de pior que o ser humano pode oferecer. De início, o jogo nada mais é do que um puzzle com elementos de visão novel e investigação. Porém, utilizando ferramentas de hacking e muita engenharia social, o jogo traz exatamente a vibe que eu esperava de algo com essa temática. Após o tutorial, uma cena introdutória mostra um homem entrando em um edifício com um dispositivo explosivo amarrado ao próprio corpo. Claramente perturbado, o homem é Thomas Conway, um ex-funcionário da Titan que foi mandado embora após uma colega denunciá-lo por assédio sexual. Obviamente, é a empresa que resolveu essa situação o quanto antes, afinal, a polícia e a mídia já estão em cima do caso. Mas nem tudo é o que parece. Quais são as motivações de Thomas? O que levou a situação a escalar dessa forma? Será que existem outras pessoas envolvidas nesse problema? O loop de gameplay é simples. Munido de algumas informações básicas a respeito de Thomas, o jogador deve investigar o mundo virtual invadindo e-mails, redes sociais, aplicativos de mensagem e banco de dados em busca de maiores informações a respeito do caso, para no final inferir sobre algumas hipóteses e decidir os rumos da investigação. Com o auxílio de várias ferramentas e aplicativos, é possível usar táticas de hacking, phishing, clonar vozes, realizar a quebra de criptografia, explorar vulnerabilidades, tudo para extrair informações confidenciais de pessoas desprevenidas. A temática é extremamente atual e trata de temas bem pesados, no final desse primeiro capítulo deixou de queixo caído, principalmente quando após solucionar o caso, decidi ir mais fundo para entender uma outra parte da história. No início, o jogo me parecia só um simulador de encher barrinhas, uma gameplay bem linear em que bastava ler tudo com atenção e procurar as informações que o jogo considerava relevante. Mas em pouco tempo, precisei passar a cruzar essas informações por conta própria para dar andamento à investigação. E talvez seja por isso que eu tenha pensado tanto em Watch Dogs enquanto jogava. Enquanto Watch Dogs se limitou a emular um GTA com alguns elementos tecnológicos, Cyberman Hunt 2 utiliza suas limitações para criar um mundo virtual muito mais interessante. Por se passar basicamente uma única tela, sem outros elementos, o jogo precisou construir o seu mundo em cima de temas atuais e boas histórias. Ao invés de apenas apertar um botão e coisas acontecerem, o jogo respeita sua inteligência, guiando por um certo tempo, mas sem medo de soltar a mão do jogador e deixar que ele pense por conta própria. E isso, aliado à taticidade dos seus elementos, fazer com que você efetivamente digite comandos, pesquise suas anunciações e encontre a melhor ferramenta é algo que eu realmente aprecio muito. Infelizmente, o jogo não possui tradução para português, e pode atrapalhar bastante já que é o tipo de jogo em que você vai ler, ler e depois ler um pouco mais. Existem jogos sobre os quais não podemos desenvolver muito para evitar de estragar alguma surpresa. Existem jogos sobre os quais não falamos muito porque o próprio jogo não se sobressai em muita coisa. E existem jogos como Brad and Fred, em que nada do que eu falar aqui vai conseguir traduzir a experiência de jogar, principalmente na companhia de um amigo. Brad and Fred é um jogo de plataforma muito desafiador, em que dois jogadores devem coordenar os seus pulos e bolar estratégias para chegar ao topo de uma montanha. A pegadinha, vocês estão amarrados um ao outro. Praticamente é uma versão de Getting Over em que ao invés de querer socar o monitor, é possível direcionar toda a sua raiva para seu amigo, consideravelmente mais saudável. Brincadeiros à parte, uma pixel art super charmosa, Brad and Fred é o tipo de jogo que promete pouco, mas entrega tudo. É um sistema cooperativo denso e um dos melhores suportes ao Homemultiplay Together que eu já vi. É o tipo de jogo ótimo para apenas sentar e se divertir por algumas horas. Sem uma grande narrativa, sem explosões apoteóticas. apenas um pouco de diversão descompromissada. E aí E aí E aí E aí